2019 é o Ano Internacional das Línguas Indígenas comemorado pela Unesco. Recentemente, em Goiânia, aconteceu a Semana dos Povos Indígenas, um encontro realizado há mais de quatro décadas. Bom, a Semana tem início há 30 anos atrás, uma iniciativa do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da PUC, da PUC de Goiás. E esse ano eles convidaram a gente para co-organizar o evento, nesses 30 anos. As duas instituições têm uma relação muito profunda de trabalho com os povos indígenas, com diferentes povos indígenas. A Semana tem uma organização, um desdobramento em vários níveis diferentes. Então tem desde atividades culturais, apresentações culturais, que certos grupos, como os Guajajara, os Bororo, fizeram apresentações culturais na abertura, até palestras, comunicações. O meu nome completo é Tatiana Beltrão de Oliveira e eu trabalhei no evento da Semana dos Povos Indígenas, junto com a coordenação de intercâmbio cultural nas ações educativas aqui do Museu Antropológico. Foram basicamente duas ações. A primeira a gente atendeu estudantes do ensino básico, do nível fundamental. A gente trabalhou uma oficina, que a gente denominou Entre Mundos, Mitos, Contos e Narrativas Indígenas. E com esse conto, a gente, como instrumento pedagógico, a gente utilizou as bonecas, Carajá. Com essas cenas demonstradas nas bonecas, a gente pôde contar um pouquinho das histórias indígenas. E uma outra ação aconteceu junto com o outro instrumento pedagógico aqui do Museu Antropológico, que é a Mala Arqueológica, aí já voltada para os alunos do ensino médio, na perspectiva de aproximação por meio dos objetos arqueológicos. E isso vai além do currículo posto nas escolas, na intenção do respeito, a questão dos direitos humanos. A gente vive um momento de um certo enfraquecimento das instituições, dos órgãos, que trabalham com políticas públicas ligadas aos povos indígenas. Então a semana tem uma importância especial, que é de trazer um pouco desses debates. E a universidade cada vez mais tem adotado políticas de inclusão, e isso tem mudado a nossa universidade. E eu tenho absoluta certeza que para melhor. E a universidade cada vez mais tem um certo enfraquecimento. E a universidade cada vez mais tem um certo enfraquecimento. E a universidade cada vez mais tem um certo enfraquecimento. E a universidade cada vez mais tem um certo enfraquecimento. E a universidade cada vez mais tem um certo enfraquecimento. E a universidade cada vez mais tem um certo enfraquecimento. E a universidade cada vez mais tem um certo enfraquecimento. Obrigado.